Eu sou de Criciúma, eu sou, eu sou, eu sou, terra de vitórias e desenganos, cidade fundada por imigrantes italianos. Na beira do rio havia muito capim, de nome Criciúma, cujo nome foi dado à cidade, que mais tarde foi tirado o E, E, O, S, E, acrescentado o I, Criciúma. Do capim saiu o nome da cidade, é gente de atitude, da cidade saiu o nome, do Criciúma Esporte Clube. Trabalhou o dia inteiro, o colono virou mineiro com razão, Acabou a terra e encontrou carvão, carvão, carvão. Era ouro negro ou mineral, fez o progresso, via rádio, chama a cidade de capital. Com emoção, capital brasileira, de pisos azulejos e carvão. Um lugar onde passa tornados, ciclones e furacão. Eu amo Criciúma, Criciúma do meu coração. Um lugar onde o sol brilha forte, de leste a oeste, de sua norte. Uma terra de gente boa e bonita, de risos e desejos. Onde fábricas produzem pisos e azulejos. Onde as linhas do trem, deram lugar à avenida. Gente nossa, nossa gente aguerrida. Criciúma, minha cidade querida. As casas deram lugar aos prédios. Aqui tem farmácia, aqui tem remédio. Uma cidade arborizada, cidade limpa, cidade abençoada. Todo ano tem a festa da quermesse. Em setembro, você sabia? Festa das raças, das etnias. Terra que tudo se planta, germina. Criciúma, a cidade que mais cresce, no sul de Santa Catarina. Terra, tudo que se planta, germina. Criciúma, a cidade que mais cresce, no sul de Santa Catarina. Criciúma, a cidade que mais cresce, no sul de Santa Catarina.